Tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título, hoje eu vou revelar pra vocês a programação barra calendário do canal de 2022, gente. Hoje é dia 31 e é um feliz ano novo pra vocês, feliz ano novo pra todas as famílias, feliz ano novo pra todos vocês mesmo. Então, gente, hoje eu estou aqui porque hoje eu vou falar pra vocês a programação de 2022, como é que vai ser 2022, de janeiro até dezembro. Seja bem-vindo o seu like no canal, porque, gente, eu vou revelar pra vocês novas séries, clipes de música, saga Minecraft de volta, nova saga e novo pack de figurinha, nova programação. Não, gente, é muito... Então, deixa eu ver se você vai ficar no canal de 2022, as questões. Tá, galera, vamos começar em janeiro. Em janeiro, a única novidade que a gente vai ter é a novidade que teremos o ano todo, que é a nova programação. Como é que, Yuri, começa a achar a nova programação? A nova programação de 2022 vai ser vídeo de segunda a sexta. Não vai ser todo dia. Apenas segunda e sexta. Todo dia às 12 horas. É meio-dia, no caso, né? Um aqui, um aqui... Tá, todo dia de segunda a sexta a meio-dia. Meio-dia e meia agora. Mudou o horário, não é mais meio-dia, é meio-dia e meia. Em janeiro é apenas essa novidade, porque essa novidade vai ficar o ano todo. Que é a nova programação do canal. Não vai ter vídeo sobretudo em domingo. Fevereiro vai ter uma estreia de um novo quadro aqui no canal, que ele vai se chamar... Alphabrox. Como é que vai funcionar esse novo quadro, Alphabrox? Toda quarta vai ter esse quadro. A gente vai ter que jogar algum jogo do Alphabrox com o Alphabrox. Tipo, vai ser uma sequência. No primeiro vídeo vai ser a letra A. No segundo vai ser a letra B. No terceiro vai ser a letra C. O D até chegar na letra V e terminar essa série. Eu acho que essa série vai até 2023. Porque vai ter todo mês quarta-feira. Então vai ser quatro dessas séries por mês. Então essa série tá sensacional. Vale muito a pena. Vai ser muito a pena assistir. Fevereiro vai lançar essa série Alphabrox. Alphabrox, tá? Dutum, titum, dutum. Depois eu tenho fome aqui, mas eu tô aqui com vocês, tá? Em março, em março a gente vai lançar pra vocês o clipe da minha nova música, Rei DJ, se você ainda não assistiu, vai assistir aqui no canal. É muito bom, gente. Nossa, gente, isso tá sensacional. Vamos assistir, tá? Muito boa. Vamos assistir mesmo. Nossa, gente. Muito boa. Vamos assistir. E vai ter o lançamento do clipe dela, vai ser em março. O áudio já foi lançado aqui no canal, então vamos lá assistir. E o clipe vai sair em março. O clipe da música. Em abril nós teremos o mês todo de temporada de Páscoa. O mês todo terá um vídeo de Páscoa. Com jogos de Páscoa. Mas vai continuar com essa temporada. Mesmo com esses eventos. Vai continuar tendo toda quarta. A série Alfa Brox vai continuar tendo sim, gente. Toda quarta, como eu falei pra vocês, vai ter a série Alfa Brox, tá? Toda quarta, como eu falei pra vocês. Então vai ter a... Todo mês de abril vai ser a temporada de Páscoa. Desde o dia primeiro de abril até o final do mês de abril. Quando não sei se é dia 30, não sei lá. Vai ser dia 30. Em maio não vai ter nenhum evento. Em maio a programação vai ter normal, né? Não vai ter normal a programação. Algumas coisas. Eu achei que nem outro jogo porque o Adão tá bugado. Por causa disso. Mas vai ter a programação normal. Não vai ter nenhum evento novo. Vai ter a programação lá de janeiro, que eu falei pra vocês. E também vai continuar tendo Alfa Brox, né, gente? Porque, como eu falei pra vocês, vai ter Alfa Brox até terminar toda quarta Alfa Brox. E aí, em junho, em junho, o negócio pega fogo. Vocês vão me doidar quando eu falo o que vai acontecer em junho. Em junho vai ter a Esquenta Saga. E olha, a saga Minecraft com o Pudim, com o Doug, com os outros bichos animais, com o Macete, com a Macete, com o Macetinho, com o Messias. Não. Vai ser uma Esquenta Saga Minecraft. Que a gente vai saber outro mundo. E a gente vai desvendar mistério nesse mundo. A gente vai ver tudo do início. Essa nova saga vai ter 10 episódios. E vai ser assim, gente. Não vai ser a saga Minecraft de volta. Vai ser uma Esquenta. Pra você sentir aquele vapor. Pra você sentir aqueles. Quero faga, quero faga, quero faga. É isso aí, tá? Vai ter uma Esquenta em junho. E além desse Esquenta, o que que vai ter mais? Em junho também vai ter... Ah, toda festa vai sair esse Esquenta. Toda festa tem esse... Essa nova saga, né? Esse Esquenta Faga Minecraft, no caso. Toda festa faz episódio novo. E ele vai ter 10 episódios. Tá? Então vai acabar essa saga em... Junho vai acabar em agosto. Os dois últimos episódios sempre vão ser em agosto. Tá? Em julho, nós teremos a programação de férias. Que vai ter vídeo de domingo a domingo. O mês todo vai ter vídeo de domingo a domingo. Não vai ser a programação de janeiro. Que eu falei que ia ser o ano todo. Porque vocês vão ficar de férias. E pra vocês vão ficar de férias na escola, no caso. E pra vocês não ficar impediados. Teremos vídeos de... No caso, de... De domingo a domingo. Né? Não vai ser só de segunda-feira. Vai ser de domingo a domingo. Continuando. Essa nova programação de férias vai continuar tendo o Alça Broc. E o Esquenta Faga, tá? Não vai parar de ter isso aí, não. Tá bom? Então, em agosto... Então, bora. Em agosto, teremos os... Espera aí. Em agosto, teremos os dois últimos episódios. Do Esquenta Money Crescent, em agosto. E também vai ser o fim da programação de verão, né? De férias. Porque vai voltar as laulas. Aí não tem mais como ter, né? Aí, em agosto, vai sair os últimos dois episódios. Então, nas duas primeiras semanas de agosto, sairá os dois últimos episódios. E nas outras duas vai ter programação normal. Programação de janeiro que eu falei pra vocês. E eu tô caindo toda hora aqui no Tower. Pelo amor de Deus. Que noob, véi! Eu falei que é mó fácil... Tá, então... Vai, Yuri! Pelo amor de Deus! Eu não fui muito noob assim, não. Ô, gente, eu aperto pra pular e não pula, ó. Eu aperto pra pular e não pula! Não pula! Isso aqui é facanagem. Tá, então eu vou ficar parado e vou falar pra vocês. Tudo mais, tá? Bom, em setembro, nós vamos ter o novo pack de figurinha da nova família DJ. Sim, gente, vai ter o novo pack da nova família DJ. E também teremos o pack da faga, gente. Da faga, gente. Sim. Como assim, Yuri? Bom, a gente vai ter o Skanta Minecraft. A nova faga Skanta Minecraft. Pra gente estar com gostinho de... Quero faga, quero faga, quero faga, não é? Então, gente, não vai acabar em agosto esse gostinho. Porque, no caso, a faga começa apenas em novembro. Já tô dando dica. Faga Minecraft começa em novembro. Então, Yuri, por que tu não fez a estreia do Skanta depois de junho? Pra ficar mais perto da faga? Porque senão já ficar um tempão sem ter esse gostinho. Só um pouquinho, depois já voltar sem ter. Não, porque em setembro vai ter o pack de figurinha da faga. Da faga. Que vai sair toda sexta. E sexta é no dia que saía o Skanta... Que saía o atuado da faga do Skanta Minecraft, não era? Então, o Skanta, na verdade, não vai acabar em... Agosto. Vai acabar em setembro. Porque toda sexta-feira sairá figurinha da faga. Toda sexta-feira. Até o final de setembro. Então, na verdade, termina em setembro. Acho que tá meio confuso pra vocês. Mas, na verdade, ó... Vamos pra vocês o rolo da faga. A faga começa em... O Skanta da faga começa em junho. E acaba em agosto. Iam ficar duas semanas de agosto sem... Sem esse gostinho. E em setembro... Toda sexta-feira... Toda sexta-feira, em agosto, junho e junho... Saía... Epivódio do Skanta. Mas em setembro, toda sexta-feira vai sair... Figurinha da faga. Tá entendendo? Da faga. E da fuma de DJ também. Porque da fuma de DJ não vai ser dividido, não. Da fuma de DJ eu vou liberar em uma vez só. Em outubro, a gente vai ter a temporada de Halloween. O mês todo de Halloween. Por isso, a faga volta... É... Apenas em... Em novembro. Na primeira terça-feira de novembro... Vai... Voltar a faga Manicest. Com várias novidades. E em dezembro, vai ter a temporada de Natal. Dia 26... Temporada de Natal até o dia 26. Dia 27. Vai ter... Uma live. Comemorando o meu aniversário. Vou chamar vocês pra fazer uma live. Comemorando o meu aniversário. E também... Dia 28. Nós temos a... A recto-perdictiva. De... Do ano todo. Né? Porque dia 28. Não sai do canal. Dia 27 é meu aniversário. E depois entraremos em férias. Yuri, quando é que tu vai voltar em férias? Isso aí já é em 2023. Quando eu vou voltar em férias. Eu não vou parar aqui. Tá bom? Então, gente. É essa. A programação de 2022. Só pra me atualizar pra vocês mesmo, ó. Eu vou ler. Eu vou ler uma lida rápida. Janeiro. Programação inicial. Fevereiro. Estéia do Alphabrox. Março. Clipe do Rede Jays. Abril. Saga barra temporada de Páscoa. Maio. Programação normal. Junho. Estreia do Esquenta Money. Que vai sair toda a festa. E vai ter 10 episódios. Em junho. Programação de férias. Vídeo todos os dias. Agosto. Fim do Esquenta. Nas primeiras duas semanas. Vai sair os dois últimos episódios. E fim da programação de férias. Em setembro. Um novo pack. Da figurinha da família DJ. Que vai sair de uma vez só. Dia 15 de setembro. E. Toda a festa. É. Fairá uma figurinha da saga. Não. Fairá figurinhas da saga. Em outubro. Teremos a programação. De Halloween. Um mês todo. Em novembro. A volta da saga Minecraft. Vai ser. Vai ser os episódios. Toda terça e sexta. É. Em dezembro. Teremos. A temporada de natal. Que vai ser. Que vai começar do dia 1. Até o dia 26. Dia 23. Teremos a live de comemoração. Do aniversário. Dia 28. Vai ter a recto petis do ano. E depois. Entraremos em férias. E a gente. E a gente vai anunciar. Quando a gente vai voltar. Apenas em 2023. Então. Não é pra esse vídeo. Então. Só pra mim. É. Só deixar mais claro pra vocês. O rolo da saga. É. Em junho. Começa. Só pra falar de novo. Em junho. Estreia. O Esquenta. Manecraft. De 10 episódios. Que vai sair. Toda sexta. Esse esquenta. Vai até. A segunda semana. De agosto. Depois. Nós teremos. Duas semanas. Sem. Sem. Manecraft. Em setembro. Teremos. O pack. Da semana de dia. Que vai sair. Dia 15. E o pack. Da saga. Manecraft. Que sairá. É. Doa duas. Nossas figurinhas. Da saga. Toda sexta. Isso sairia. É. O esquenta. Então. Na verdade. Esquenta. Só termina. Em setembro. Tá entendendo? Em outubro. Teremos. O mês. Todo. De depurado. De halloween. Em novembro. Na primeira. Terceira. De novembro. Volta. A faga. Manecraft. E termina. Apenas. Em 2023. Tá? Porque. Vai ter. 100 pivotes. E. Olha. Tu fala. Que vai ter. 100 pivotes. Joguei. Joguei. Então. Nós teremos. Um mês. E. Um mês. Duas semanas. E pouquinho. A partir de junho. É. Sem. É. Sem o gostinho da faca. Então. Gente. É esse vídeo. Essa é a sua programação. Espero que vocês entendam a programação. Rouba que confuso. Mas. Beijo no coração de vocês. Este é o último vídeo do ano. Voltamos a. Apenas. Dia 2. De janeiro. Com a programa. Com a nova programação. Que eu falei nesse vídeo. E gente. Desculpa. Mas. Ontem saiu um vídeo de natal. Porque. Tá em privado. Eu esqueci de postar. E dia 2 de janeiro. Também vai sair um vídeo de natal. Porque eu botei em privado. E esqueci de postar. Também. Mas a partir do dia 20. Do dia 3. Vai sair vídeos. É. Foi em feio de natal. Viu. Bem no microfone de vocês. Fevereiro. Lanfa. Alfa. Brox. Então. Tchau. Feliz ano novo. Tropa. Jebus ama vocês. E eu também amo.